Olá pessoal, sou Maria do canal Terapia com Plantas. Pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como se faz um arranjo desse aqui, ó, tá? Olha, usando essas sensivérias, tem a cilíndrica, tá? E outras espécies aqui, tá? O substrato aqui, pessoal, eu vou estar passando tudo correto pra vocês, tá? O substrato dela, não sei se eu falei na hora que eu estava fazendo replantio, mas eu vou deixar já de imediato aqui pra vocês que o substrato dela pode ser o mesmo substrato da suculenta, só que as pás de São Jorge, elas não são muito exigentes. Então vocês podem usar um substrato um pouco mais, assim, uma terra, misturar areia também com carvão, quem não tiver a casca de pinos, tá? Pode estar fazendo essa mistura e acrescentando. Mas eu vou estar mostrando pra vocês a bacia daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar pra vocês a respeito dessas espécies maravilhosas aqui, ó, tá? Vejam aí, pessoal. Vocês querem aprender a fazer um arranjo como esse? Olha. Maravilhoso, né, pessoal? Lindo, né? Então, ó, bora lá pro vídeo, pessoal. Então, eu queria falar pra vocês a respeito um pouco da característica dessas plantas, tá? A sense velha, pessoal, ela é uma planta rizomatosa, tá? Porém, às vezes, subterrânea. Às vezes, sim, eles ficam, esses rizomas, vem pra superfície, eles ficam aéreo, tá? É uma planta de origem africana, tá? A floração dela não tem valor ornamental. O que tem valor nela é a folhagem mesmo, a beleza das folhas, tá? A flor dela tem um perfume muito bom também. A poda dela, vamos falar da poda. Essa planta, ela não requer poda, mas, porém, requer uma limpeza, tá? Quando a ver folha muito seca, muito queimada, principalmente descutivada ao sol, tá? Fazer remoção dessas folhas. Então, a poda de limpeza. Agora, é... Propagação dela. Você separa a toceira, mas ela também dá pra ser propagada por folha. A folha dela também enraíza e dá pra fazer muda através dessas folhagens dela, tá bom? A adubação dela é... Ó, a minha, pessoal, eu não adubo. Por que que eu não adubo? Por que o crescimento dessa planta, ela é muito rápido. Então, eu adubo ela só no replante. Quando eu faço replante dela, eu coloco um substrato bem rico em matéria orgânica e faço replantio e não adubo mais, tá? Mas quem quiser uma cor mais viva, uma cor mais bonita, pode estar fazendo uma adubação, é... É... Rica em nitrogênio, tá? Pra ela poder vir a ficar mais brilhosa com a folha mais verde, tá? Ela é uma planta tóxica, tá? É... Quem tiver criança em casa, então, não deixa nem chegar perto dessa planta, animal também. É... A rega dela é uma rega constante, porque ela é uma planta que ela necessita de um solo úmido, mas porém não aguenta encharcamento. Então, eu aconselho o pessoal a colocar o dreno no vaso. Não vou colocar o dreno nessa bacia, porque é uma bacia rasa, tá? Porque ela vai ficar dentro de um cachepô, então eu não me preocupei em... Em... Em estar fazendo uma bacia funda. E pelo fato das sensivérias, as espadas de São Jorge, elas serem uma planta de fácil cultivo, então eu não... Não vou... Não vou preocupar muito em estar deixando ela sempre nesse vaso. Sempre eu vou estar fazendo nessa bacia. Sempre eu vou estar fazendo replante dela, tá? É... Uma dica que eu quero deixar pra vocês. Quando vocês fizerem essas bacias, pessoal, é... Essas bacias, elas têm que ter... É... Manutenção constante. O que é uma manutenção constante? É... Retirar a brotação em excesso, retirar as folhas em excesso, porque a bacia, ela está sempre com aspecto bonito. Olha a Chantal passando em cima das plantas. Pra ela estar sempre com aspecto bonito, tá? Porque senão a planta vai encher o vaso todo, vai tomar conta do vaso todo, a raiz dela vai sufocar uma ou outra, a planta não vai... Não vai desenvolver. Então, é bobeira cultivar uma planta num vaso tão cheio que você não possa ter tempo de dar uma manutenção nessa planta. As... As... As espadas de São Jorge, elas são uma planta de pouca manutenção. Então, eu acredito que quem montar um arranjo igual esse, o único problema que vai ter é com essa manutenção constante pelo fato da... De estar... De juntar demais, de dar muita brotação e ficar tudo aquela brotação, uma... É... Impedindo a outra de sair. Então, eu aconselho a pessoa que montar uma bacia dessa, dar uma manutenção constante, arrancando a brotação, ou que tira a brotação mais... Ou que tira a planta velha e deixa a brotação nova, ou tira as brotações novas e passa pra um outro vaso, tá? Pra ela ficar uma bacia sempre bonita. Tá? E eu vou começar o replantir aqui pra vocês. Espero que não tenha ficado dúvida. Que tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá? É... Mas eu vou montar uma bacia aqui. Essa bacia minha, ela vai pegar o sol da manhã, tá? As sensiveras, eu já falei, elas podem tanto ser cultivadas no sol, mas elas são excelentes pra ficar dentro de casa. É uma das plantas excelentes para purificar o ar, tá? Existem pessoas que têm a crença de que ela retira mal-olhado. Existem várias crenças a respeito dela, mas eu... Pra purificar o ar, ela é uma excelente espécie pra deixar dentro de casa. Ela vai embelezar se você plantar ela num vaso bonito, colocar no canto de uma sala, em cima de uma mesa. Tá? Tanto essas gigantes quanto essas pequenas ali, ó. A bacia não é muito grande, a bacia é uma bacia rasa, mas eu vou montar um arranjo bonitinho e vou trazer pra vocês. Primeiro eu vou colocar o substrato na bacia e vou trazer ela pra vocês, pois estão montando o vaso. Aí, pessoal, foi colocado o substrato. Eu deixei uma bordazinha ali pra mim acabar de completar. Aí eu vou começar com a espécie grande. É... Vai ficar um degradê. De trás, vou começar a replantir de trás pra frente. Tá? Aí, à medida que eu for replantando, eu vou trazendo e mostrando pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, vocês começam a replantir com as maiores atrás pra dar um efeito bonito, um efeito bacana. Tá? Aqui, ó, já plantei as maiores. E aí, agora, à frente, vocês vêm brincando com ela aqui, com as menores, tá? Que são as espadinhas variegata. Tá? E eu peguei essa muda aqui, ó, de abacaxi roxo, que eu vou colocar ele aqui pra dar um colorido nela. E trouxe um cedo também, o cedo maquinói, porque o lugar que ela vai ficar, ela vai pegar uma quantidade de sol que vai dar pra esse cedo desenvolver. Porque eu não gosto muito de pedra. Eu vou colocar algumas pedras só pra dar um colorido ali, um branco. Mas eu vou dar preferência pro cedo, tá? Aí eu vou acabar aqui de completar tudo e volto já com vocês com a bacia pronta. Pessoal, ficou pronta a minha bacia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Olha aí que linda que ficou, tá? Olha que maravilha que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Agora ela vai praquele solzinho da manhã que eu falei com vocês. Ela vai ficar em cima de uma sinuca que tem lá no meu terraço. Coloquei umas pedrinhas aqui atrás. Ah, pessoal, uma dica pra vocês deixarem essa sensivéria maior em pé. vocês vão apoiando pedra nela. Vai colocando pedra, tá? Que aí ela fica na hora... No replantio, quando estiver replantando, vocês vão colocando pedra. Porque aí as pedras vão apoiar mais o pé dela. A base dela. A raiz dela. Aí elas ficam mais seguras. Pode colocar na pedra e fazendo uma fricção um pouquinho pra baixo. Olha aí, pessoal, que mimo que ficou. Eu gostei. Eu achei que ficou lindo. Agora ela vai ficar na mesa. Se vocês quiserem fazer, olha pra vocês verem. Uma bacia dessa. Pra ficar em cima de uma mesa, pode fazer ela em cimento. Aí só que se vocês fizerem em cimento, aí vocês aumentam a rega. Principalmente se morar num estado muito quente, tá, pessoal? Aí vocês aumentam um pouco a rega dela, tá? Porque aí vai puxar a umidade mais rápido. Como ela está na bacia de plástico aqui, eu vou estar fazendo essa rega dela todos os dias, porque ela vai ficar no sol e a bacia é pequena. Então esse substrato vai secar muito rápido. Tá? Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, ó. Agora ela vai pro cachepô. Aqui tem umas espécies diferentes. Eu coloquei a espécie diferenciada pra dar essa estética bonita que deu aí, ó. Agora você vai pra um escritório, pra uma mesa, um canto de sala, onde que pega uma claridade de uma janela, tá, pessoal? Ela precisa de uma claridade de uma janela. Não é só chegar e pegar ela pelo fato de ser uma planta que vive em local sem sol e chegar e colocar no local escuro que ela não vai sobreviver. Mas ela precisa sim de um pouquinho de sol. Todo ser vivo precisa de um pouquinho de sol. Então ela precisa de um pouquinho de sol da manhã, uma claridade atrás de uma vidraça ou até mesmo um sol direto em cima dela. Mas se ela ficar dentro de uma sala, você aproxima ela mais próximo de uma janela ou de uma porta. Esse arranjo. Ou então deixa ele dentro de casa e nos finais de semana. E depois vocês, no início da semana, pega ela e volta com ela pro sol, tá? Mas aí ficou... Eu adorei. Eu achei que ficou lindinho, ó. Aí, ó. Eu achei que ficou lindo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É... Pedir o pessoal pra dar um like. Quem não... O pessoal tá esquecendo de dar um like, pessoal. Deixar comentários. Divulgar, tá? Porque o canal tá crescendo. Estou muito feliz porque o canal está crescendo. Queria agradecer a todos. Deixar um beijo grande pro pessoal do... Do meu canal. Um beijo grande pro pessoal do meu grupo. Dizer que vocês moram no meu coração. Que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Tem pessoas que estão me chamando no privado pra agradecer o... O resultado que estão tendo com as plantas que estão seguindo no canal, tá? E isso tá me dando uma gratificação que você senta a mãe. Então, assim, eu queria deixar aqui um abraço, tá? A todos e dizer que eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. Tá? Um beijo, pessoal. Vou filmar aqui a parte de trás pra vocês verem. Que eu coloquei as pedras ali pra poder encostar essas maiores. Pra elas não pesar. Se elas pesar pra trás a pedra, elas apoiam a pedra. E aí ficou aí, ó, pessoal. Esse... O chão tá um pouco sujo. Mas não tem como fazer replantir sem fazer sujeira, né? A Chantal de novo. Chantal! Ô, meu Chantalzinha do coração. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou fechar a imagem. Vou fechar o vídeo com essa imagem maravilhosa aqui, ó. Oi, pessoal! Pessoal! Agora eu vou fazer um vídeo aqui, é... Gravando ela com a decoração. É... Só pra vocês terem uma ideia. Quem quiser usar ela no escritório, é... Numa sala de jantar, numa sala de estar, tá? Um local que pega bastante claridade, tá? Aí, é... Pode deixar essas decorações porque elas não... Elas podem... É... Não vão ficar no sol, entendeu? Aí pode estar colocando essas decorações aqui bonitinhas, tá? Foi a Neia que mandou pra mim, né? Um abraço. Estou muito feliz mesmo com essas belezurinhas que você mandou. Olha que mimo, pessoal. Olha ali. Olha essa garça. Pessoal, eu amo garça. Eu amo, amo garça. Olha que linda essa garça. Aí eu queria mostrar pra vocês ela. Olha aí, ó. Como que ela ficou com a decoração, tá? Quem quiser fazer uma assim, pode fazer, porque ela ficou maravilhosa. Tá? Olha. E não vai arrepender. E ela ficou super leve, tá, pessoal? Por conta do substrato. Aí eu peço a vocês, quem montar uma bacia dessa, se for ficar manuseando ela, é... Carregando ela pra lá e pra cá, que eu uso um substrato leve, tá? Pra não ficar pegando peso. Ou pra não conseguir tirar a bacia do lugar. Aí o mais adequado, pode fazer ela numa bacia de cimento, mas pra ficar manuseando ela, eu aconselho que a pessoa venha fazer numa bacia de plástico e colocar dentro de um cachepô. Igual eu fiz aí. Que vai ficar muito bonito. Aí a bacia fica leve, você consegue carregar ela pra onde quiser e manusear ela na hora da manutenção, porque ela vai precisar de uma manutenção, tá? Olha aí que lindo que ficou. Eu adorei. Aproveitando o vídeo aqui, pessoal, é... Eu queria estar mostrando pra vocês... É... Essa belezura aqui, ó. É uma espécie raríssima, raríssima. Tá? Eu vou fazer o vídeo dela. O vídeo dela vai ser divulgado semana que vem. Eu preciso que vocês vejam, porque eu vou estar falando sobre as características dela, nome científico, tudo a respeito dela, do cultivo dela. Essa daqui também eu vou estar fazendo o vídeo dela, tá? Os três vídeos seguidos dessa semana serão sobre sensivéria. Esse é dessa bacia que eu montei com vocês. Agora eu vou falar sobre essa, sobre essa aqui. Os três vídeos serão seguidos da semana sobre sensivéria. Quem gostar da espécie, pode acompanhar que vai ver tudo sobre essa lindeza aí, tá? Um abraço, pessoal. Aproveitar o vídeo aqui e filmar essa lindeza ali pra vocês verem que tá lotada de flor. Olha. Hoje eu gravei o vídeo num local diferente, tá? E aí vou fechar o vídeo com essa... Belezura aí pra vocês verem, ó. Só um minuto. Espero que vocês tenham gostado. Lorenzo quer dar tchau pra vocês, pessoal. Tchau, pessoal. Se inscrevam no canal Lorenzo e Marioterapia com plantas. Um beijo a todos, pessoal. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deixe muitos likes. Peace. Obrigado.